Criar é preservar. Wagner Ávila 20-0-57. Esse é o nosso deputado estadual em São Paulo. Wagner Ávila 20-0-57. 20-0-57 que o povo vai votar. Ó, que legal, Alex. Porra, é o primeiro adesivo, cara. É o primeiro adesivo. Que demais. Porra, que 10, hein. Vai nos representar. Ele tem o curso filme. Ele é gente da gente. Ele é capacitado, honesto. Tá, Vigão. Você vem aqui na Nativa, você pede só. Pede pro Alex o adesivo que ele vai colocar pra você, tá bom? Eu me fico. É isso aí, vai lá. O povo vai votar. Eu voto Wagner Ávila e posso confiar. 20-0-57. Decidi, não vou mudar. É o nosso estadual e vai nos representar. Capacidade já provada e dele. Eu não abro mão. Com garra, fé e coragem. Sempre busca a solução. Eu voto Wagner Ávila. Voto de coração. 20-0-57. É o respeito à criação. 20-0-57. Ó, essa é a primeira viatura, hein. E posso confiar. 20-0-57. Decidi, não vou mudar. É o nosso estadual e vai nos representar. 20-0-57. Que o povo vai votar. Eu voto Wagner Ávila e posso confiar. 20-0-57. Decidi, não vou mudar. É o nosso estadual e vai nos representar.